Se a pessoa pensar que está seca, coloca água e de fato danificar a planta, né? Eu vou colocar ela agora na minha garagem, aqui tem muito gato, tem uma cachorra que é meio louca Eu vou colocar ela na minha garagem para ver se restaura ela Toda manhã eu levo ela para tomar sol, tá certo? E até ver se ela pega a coloração verde novamente E aqui dentro tem alguma coisa que está verde, como eu mostrei no começo, né? Aqui dentro tem alguma coisa que não está completamente amarela, tá vendo aqui, ó? Alguma parte verde aqui, eu vou ver se ela recupera essa parte de fora, né? E se recuperar, eu vou ficar muito feliz que eu gosto muito de planta E também digo muito a vocês, digo alguma coisa a vocês, tá? Vou colocar isso no YouTube, porque pode ser que eu esteja ajudando alguém também que Que pegou essa planta, né? E por consequência dessa bucha de um material que eu acho que é para planta É... que ele pega muita água Alguém pensou que tivesse seco botou mais água, né? E aconteceu isso, tá bom E aí E aí E aí